As Poderosas Olá fãs, pra quem não sabe eu sou Elisa Montes, prazer apresentadora do programa As Poderosas Salvando o universo feminino, além de locutora aqui na Blink, eu também sou personal stylist e blogueira E comigo tem ela! Eu mesmo, a Josiane Coqueia, convidada especial de todo sábado aqui falando muitas coisas sobre moda com a Elisa É, além de moda, tem tendência, tem comportamento, tem um bate-papo gostoso na Passarela com As Poderosas Isso mesmo A gente traz uma convidada especial e você vai curtir muita coisa e participar também, que é importante ter a participação dos nossos fãs E tudo isso você encontra aqui no nosso site, viu gente? Não saem daí e fica navegando com a gente É isso mesmo, tchau! As Poderosas Blink 72, tá rolando As Poderosas! Olá, Salvando o universo feminino, boa noite fãs, eu sou Elisa Montes E a partir de agora, te faço companhia pra falar de moda, tendência, comportamento Você que aí tá aí, né, pensando, mas Elisa, você não é sua locutora da Blink 102? Sim, além de locutora, eu também sou personal stylist e blogueira A minha companhia de todos os sábados é ela, Josiane Corrêa, que é a nossa media girl da Blink 102 E também apaixonada por moda, tudo bom, Jô? Boa noite, Elisa, tudo bem? Oi, fãs, né? Tô ótima, sábado passado eu tava um pouquinho roca, né? Verdade! Mas hoje já estou melhor, ainda bem, e é isso aí! Vamos que vamos, gente! Ó, vamos falar sobre tendências, viu, Jô e fãs, do São Paulo Fashion Week Semana passada rolou o São Paulo Fashion Week, então tem muitas novidades Eu vou contar tudo pra vocês